Esta cidade Nesta cidade Tudo é saudade A me envolver Pois todo lugar lembra você Na rua, no bar, só sei te ver No agito da praça Sem você comigo Não tem graça Esta cidade Não é cidade Sem você Nesta cidade Tudo é saudade A me envolver Pois todo lugar lembra você Na rua, no bar, só sei te ver No agito da praça Sem você comigo Não tem graça Não tem graça Não tem graça Pois todo lugar Lembra você Lembra você Não tem graça Não tem graça Não tem graça